Dá uma olhada aí na cozinha da tua casa, no teu quintal. Provavelmente você vai ver muitas formiguinhas trabalhando. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão se preparando para o inverno. Nossa, Marcelo, mas o inverno está longe. Pois é, as formigas são organizadas e planejadas. Elas trabalham todas as demais estações do ano para se preparar para o inverno, para não faltar alimento no inverno. Diferente de nós, muitas pessoas não são planejadas, tão pouco organizadas, principalmente na área financeira, entram no endividamento e faltam recursos. Fica sem reserva. As formiguinhas têm reserva de alimentos. As pessoas, em razão das dívidas, não têm reserva financeira para suportar momentos ruins. As formigas têm persistência e resiliência. Elas estão expostas a obstáculos diariamente. Mas quando elas se deparam com o obstáculo, rapidamente elas traçam um novo trajeto e não perdem o seu objetivo. Já nós, basta que qualquer coisa aconteça para você desistir dos seus planos e objetivos. Mas agora, existe uma possibilidade de você mudar a sua vida financeira, de você ter reserva financeira para passar por obstáculos e momentos difíceis. E claro, desfrutar de bons momentos também. Afinal, o dinheiro é para isso. Eu quero convidar você a conhecer o nosso curso Equilíbrio Financeiro de Devedor a Investidor. Esse curso foi pensado e planejado por mim e pelo Marcelo Moreta para tirar você do endividamento e transformar você em investidor em tempo recorde. E ó, a promoção com o preço de lançamento só vai até o dia 31 de dezembro. O que você está esperando? Aproveite essa oportunidade. Faça como as formigas. Comece a planejar hoje para ter reserva amanhã e viver com tranquilidade. Espero por você.